Considere a sentença. Qualquer que seja x real, se x maior que zero, então x elevado ao quadrado é maior ou igual a x. Um contra-exemplo para essa sentença é, então ele está dizendo o seguinte, que se eu colocar qualquer valor de x maior que zero, seja real, pode ser um número com vírgula, sem vírgula, só tem que ser maior que zero, então se eu pegar esse número e elevar ao quadrado, o resultado vai ser sempre maior ou igual a x. E aí ele quer saber qual é o contra-exemplo para essa sentença, ou seja, qual é o valor maior que zero, que se eu elevar ao quadrado não vai ser maior ou igual a x. Bom, logo de cara a gente já pode eliminar duas alternativas, que é a a, porque aqui o x é menos um, ele fala que x tem que ser maior que zero, então ele não pode ser negativo, então já posso tirar esse cara daqui, posso eliminar ele, vou tirar ele, posso também tirar o x igual a zero, porque ele fala que x é maior que zero, então x é igual a zero, posso eliminar. Então a gente ficou com as alternativas C, D e E, então basta eu fazer, colocar, substituir os valores de x que está previsto na indicada alternativa. Então se o x é igual a 1, que é o caso aqui, x é igual a 1, vamos ver o que vai acontecer. Se eu levar o 1 ao quadrado, 1 ao quadrado precisa ser maior ou igual a 1. Então 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, que é maior ou igual a 1. Então aqui não é um contra-exempo, porque está certo. Se eu fizer o x igual a 0,5, eu vou ter 0,5 elevado ao quadrado, tem que ser maior ou igual a 0,5. 0,5 ao quadrado é igual a 0,25, que é maior ou igual a 0,5. Então aqui nesse caso, o 0,25, ele é menor que 0,5. Então aqui é um contra-exempo, isso aqui está errado, porque na verdade ele não satisfaz a condição colocada lá em cima. Para poder finalizar, vamos fazer aqui a última alternativa, que é 1,5 ao quadrado maior ou igual a 1,5. Então como é que a gente vai ficar com isso aqui? 1,5 ao quadrado é igual a 2,25, que é maior ou igual a 1,5. Então aqui satisfaz a nossa condição, então está correto. Então o contra-exempo é a letra D.